Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio, uma grande honra, quando chega essa hora para a nossa comunhão. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz, baseando-me em Mateus capítulo 4, uma grande escritura dentro do livro de Mateus, que prefigurou a vinda do rei, Senhor Jesus Cristo, para estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas os judeus o rejeitaram, porque eles pensaram que era um reino político, militar, e não puderam entender que era o estabelecimento do reino dos céus. Ou seja, o reino messiânico, estabelecido dentro do coração das pessoas. Porque de nada adiante estabeleceram um reino político, instituíam uma constituição e obrigaram os cidadãos a guardar aquela constituição sem que o homem tivesse nascido de novo, sido transformado, criado pelo poder da palavra falada. Porque o homem, nascido de mulher, veja, ele nasceu em pecado e sua natureza não o deixa sujeitar-se à lei de Deus. Sua natureza é carnal e ele não consegue se submeter à palavra, não consegue obedecer à palavra. Então Mateus apresenta Jesus Cristo como o rei. Haja visto que dentro do estabelecimento, do acampamento dos santos que Moisés fez, a primeira bandeira que era levantada era a bandeira do leão. Veja, o leão representa a palavra. O leão representa a era, veja, do estabelecimento do reino messiânico. Veja, inclusive nós oramos por dois mil anos. Venha a nós o teu reino, veja, o reino. E para que haja um reino tem que haver um reino. E por isso Abraão encontrou o rei da cidade, Melquisedeque. Veja, ele deu pão e vinho. E nós também aqui no Tempo do Fim estamos presenciando o cumprimento das mesmas escrituras, porque agora, veja, a verdadeira igreja, ela é restaurada à condição original e Jesus veio precisamente para estabelecer o seu reino, primeiramente, em nós, dentro da nossa alma. Veja, nós não estamos sujeitos às leis do nosso país, no aspecto espiritual, claro. No aspecto civil, sim, né? Mas no aspecto espiritual, não. Nós somos governados por esse rei. E esse rei é a palavra. Veja, ele é o verbo. Então, Mateus apresenta ele como o rei. Veja, o rei dos reis e senhor dos senhores, porque o próprio símbolo da bandeira, veja, do evangelho de Mateus, é o leão. E nós sabemos que quando ele desce Apocalipse 10, ele vem como o leão, ele vem para estabelecer esse reino messiânico. Então, Mateus apresenta as escrituras que trazem a evidência do estabelecimento desse reino. Então, veja, nós temos uma preciosa escritura em Mateus capítulo 4 que diz Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Nastali. Vamos meditar nessa escritura. Que preciosidade! Veja, nações, plural, os gentilos. Ali estava, veja, o estabelecimento da palavra na Galileia dos gentilos. Lá onde as nações gentíricas se juntavam. E ali o Messias vem para estabelecer seu reino messiânico entre os gentilos. Uma pré-figura aqui no tempo do fim. Veja, por isso a Bíblia é mais nossa do que nos judeus. Então, veja, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região em soma da morte, a luz raiou. Veja, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-nos porque é chegado o reino dos céus. Então, ali estava o rei. Veja, ele estava pregando na Galileia dos gentilos. E ele estava manifestando essa grande escritura que disse, veja, uma grande luz brilhou. A luz, veja, a sombra viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região em soma da morte, a luz raiou. Veja, essa é uma escritura paralela com Zacarias que diz, haveria luz no entardecer. Todos nós estávamos dormindo entre os mortos. E ouvimos essa voz, levanta-te de entre os mortos. A escritura cumprindo-se bem aqui em nossos dias. Veja, nós estávamos dormindo em meio às denominações, em meio aos mortos espirituais. Lá na região em soma da morte, porque denominação é morte. Agora, ele soletrou, veja, o nome morte, lá de Apocalipse 6, como sendo denominação. Veja, a região dos perdidos, lá onde nós estávamos. E lá, a luz raiou. E o que é a luz? Veja, na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 57. Isso é muito grande, a gente pode aprender algo grande aqui. Veja, agora, uma grande luz. As nações que estavam sentadas nas regiões das sombras de morte. Uma grande luz raiou entre eles. Veja, em Zebulon e Naftali. Junto ao caminho da Galileia das nações. Uma grande luz. Veja, veja, uma grande luz. E eles viram uma grande luz. Veja, que escritura maravilhosa. E o que foi aquela luz? Veja. Agora, a luz. A primeira vez que luz, que nós encontramos na Bíblia, se encontra em Gênesis 1, 3. Foi a palavra falada de Deus, fez a luz. Disse Deus, haja luz. Gênesis 1, 3. E houve luz. Então, que luz foi aquela que brilhou lá em Zebulon? Ali estava o verbo. A palavra manifestada. Veja, a luz estava separando as trevas da luz. E o que Deus fez? A palavra falava. Jesus é o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. A palavra. Por isso, podemos aplicar essa mesma escritura aqui no tempo do fim. Quando o nosso Messias, Jesus, Apocalipse 10, desce do céu. Veja, com a sua peruca branca. Ele vem para estabelecer o reino messiânico. E o que ele faz? Ele traz a palavra manifestada. Luz. Haverá luz no entardecer. E o que é essa luz? A palavra. Veja, é o que Jesus está dizendo? Então, veja. Agora, lembre-se, então. Luz vem pela palavra falada de Deus. E luz é a vindicação. Veja, ou um tema que ele tem falado. É luz. Quando luz da ardeja mostra isso, disse Deus, haja luz. Não havia luz. E disse ele, haja luz. E houve luz. Isso é uma prova. A luz é uma vindicação de sua palavra falada. Mesma coisa hoje, uma vindicação de sua palavra falada. Agora, quando você vê a sua palavra sendo vindicada, ou em outras palavras, declarada, provada, que é uma luz de sua palavra falada, e sem luz, nada pode viver sem luz. Não há vida sobre a terra hoje, senão é que tenha vir por meio da luz do sol. Numa vida botânica e assim por dentro, e não há vida eterna fora do Filho de Deus. Está vendo? Ele é a luz. Por isso, o livro de São João traz essa grande escritura que agora me vem ao coração do capítulo 1. Veja essa luz, uma grande luz. Veja, brilhou. Veja que escritura maravilhosa. Veja, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Que escritura preciosa temos aqui, nesse momento, diante de nós. Veja. Veja. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Que coisa maravilhosa diante dos nossos olhos. E o profeta interpreta isso nessa mensagem. E diz assim. Veja. A luz. A luz vem por Deus. 67. Lembre-se. A luz vem por sua palavra falada. A palavra de Deus disse. Haja luz. Quando não havia luz. E Ele enviou a luz para separar as trevas. Que escritura bendita. Que escritura maravilhosa. Uma grande luz tem brilhado na Galileia das nações. Uma grande luz tem brilhado aqui nos nossos dias. A palavra vindicada. Haveria luz no entardecer. A palavra feita carne. Com que propósito? Separar a luz das trevas. Separar o grão da casca. Separar o joio do trigo. Separar o verdadeiro do falso. Veja. E o que vem Ele fazer? Estabelecer o reino messiânico. Veja. Separando as trevas. Foi por isso que quando o profeta estava sobre a terra. Cumprindo o ministério do filho do homem. Ali estava a luz. A palavra falada. E o que fez essa luz? Empurrou as trevas lá para o outro lado da terra. O Papa Paulo VI. Veja. Pisou em Jerusalém. A primeira vez que o Papa pisou na terra santa. Paulo. O nome do primeiro mensageiro. Seis o número do homem. Por que fez isso? Porque a Bíblia fala que o sol escureceria. A lua não daria mais a sua luz. Veja. E momentos antes do amanhecer fica mais escuro. Então as trevas e a luz não podem viver juntas. A luz mandou as trevas lá para o outro lado. Jerusalém. O berço da nossa religião. De lá veio o nosso Messias. De lá veio Jesus. De lá vieram os apóstolos. De lá veio a Bíblia. Veja. E ali estavam as trevas. O príncipe das trevas. Andando em seu cavalo amarelo. Veja. Pisando na terra santa e beijando-a. O que foi aquilo? Foi a palavra sendo manifestada. Veja. E aqui no ocidente. A luz do entardecer. A palavra manifestada. E o que é a palavra manifestada? Luz. Com que propósito? Separar o grão da casca. Veja. Trazer vida para a semente eleita. Irmão. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Para nós compreendermos melhor. Com profundidade. Veja. O que está acontecendo em nosso meio. A pedra de coroa. Tem sido cortada. E ela tem batido no pé da estátua. E os reinos estão desmoronando. E esta pedra. Ela está crescendo. Para tomar o controle. Este reino. Não passará a outro povo. Permanecerá com os redimidos. Com os eleitos. Esses que povoarão o milênio. Porque o reino de Deus. Veio a mim e a ti. Para logo em seguida. Ser estabelecido sobre a terra. Por isso ele desce com o título de propriedade. Um livro na mão. Veja. O poderoso conquistador. Para reclamar a sua possessão. Ordenar Satanás. A tirar suas mãos imundas. E sobre a propriedade do Deus Altíssimo. Veja. E estabelecer em nosso coração. O reino de Deus. Veja. Estamos nesse reino messiânio. Cercado por quelubins. Por anjos. Veja. Uma. Uma. Um poderoso cordão de sangue. Para proteger essa verdadeira igreja. Veja. Esses cidadãos dos céus. Eles são. Veja. Regidos. Eles são. Conduzidos. Eles são guiados. Liderados. Por essa palavra estabelecida. No que a gente chama. O sermão do monte. O sermão do monte. É como vivem os cidadãos do reino dos céus. E o sermão do monte começa. Com as bem-aventuranças. Por quê? Porque ele foi escrito para redimidos. Não para incrédulos. E a primeira grande bênção que nós encontramos ali. Veja. Bem-aventurados. Humildos. E de espírito. Que diferença. Para uma era. Laodiceiana. Cega. Miserável. Pobre. E nua. E não sabe. Mas eles dizem. Rico sou. E de nada tenho falta. Por isso a mensagem não faz efeito neles. A mensagem não produz efeito nesses incrédulos. Porque estão com o coração cheio de arrogância. De altivez. De obstinação. Eles não podem receber a mensagem. Eles não têm ouvidos. Mas os eleitos. São bem-aventurados. Humildes. Eles têm seus ouvidos abertos. Seus olhos abertos. Seu coração preparado. Para receber a palavra. Jesus disse. Aprendei de mim. Nós estamos aprendendo dele. Do Messias. Que vem estabelecer o reino de Deus em nosso coração. Que Deus te abençoe. Que Deus acrescente fé ao seu coração. Até a próxima. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.